O Sr. Trask é nosso líder valente. Um homem culto, isso logo se sente. Até a Ilíada, em grego, ele sabe recitar. Enquanto à beira do rio, ele está a pescar. Cheio de sabedoria e de muito bom senso. No entanto, há perguntas em que eu agora penso. Como ele pode tantos negócios realizar? Por que os diretores lideram o Jaguar? Ele não foi cúmplice. E nem foi um puxa-saco. Mas de todos eles... Trask puxou o saco. Vamos. Vamos. Só mais um. Só mais um. Vamos lá. Dá-me esse desque! Dá-me esse desque!